O Mundo Empresarial apresenta para você agora mais uma história de um empresário de sucesso. Diante de tanta notícia ruim no mercado de energia, o Jair resolveu pensar um pouco à frente. O empresário apostou no ramo de soluções integradas para sistemas fotovoltaicos. A energia solar fotovoltaica, ela custa hoje em torno de 0,20 centavos por quilowatt-hora. A energia comum que a gente paga da rede elétrica, hoje está por volta de 0,70. Então é quase um terço do valor. Uma você paga conforme você usa, que é a nossa energia elétrica. A outra você tem que fazer um investimento para instalar um sistema. A ideia e o novo modelo no mercado são muito bons, mas esbarram na dificuldade da mão de obra, a burocracia e também o preço. Para convencer o novo comprador, haja conversa. As pessoas que têm condição de fazer um investimento, se trata de um bom investimento financeiro e também um investimento interessante do ponto de vista ambiental. A nossa energia, essa energia solar, ela é limpa, ao passo que hoje a gente usa na nossa matriz energética, uma parte vem de energia térmica, que é basicamente queima de diesel. O sistema ainda é pouco difundido no Brasil. A tecnologia foi trazida praticamente toda da Itália. A eficiência está nos números. Um sistema completo fotovoltaico economiza até quatro vezes mais energia. Mesmo assim, o empresário usa seus 33 anos de experiência como engenheiro civil para convencer os novos clientes. E garante, esta é a energia do futuro. Donos das casas onde a gente tem feito, dos pequenos comércios, tem se mostrado bastante gratificado, né? Porque chega a conta no final do mês, ele vê que aquilo que foi prometido está sendo cumprido. Então... Música 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 Música